... agora de Piuí. O Piuí Tênis Clube inaugurou a segunda quadra poliesportiva na sede Campestre e também a galeria do ex-diretores de esporte do clube. Veja como foi a cerimônia de inauguração. O Piuí Tênis Clube inaugurou na noite desta terça-feira a segunda quadra de esportes anexo ao poliesportivo da sede Campestre. A inauguração contou com a presença de diversas personalidades, diretores, ex-diretores e apresentações esportivas. Enio Leal, presidente do PTC, falou sobre a importância da quadra para o esporte piuíense e para os associados. Hoje é um dia muito feliz para a gente, desta diretoria, onde a gente está entregando a quadra poliesportiva 2 e a nossa galeria dos ex-presidentes, desculpa, dos ex-diretores de esportes. São associados que contribuíram com os nossos esportes por muitos anos e hoje a gente está tendo a honra de agradecer todo esse trabalho que eles fizeram. E também, como eu te disse, inaugurando a quadra onde a gente está com um déficit grande de estrutura, porque a gente está com muitos atletas. E, graças a Deus, essa quadra vem já para suprir uma parte disso, para toda a parte de vôlei, de futebol de salão, que nossos atletas estão disputando competições em todo o estádio de Minas Gerais. A gente precisa de estrutura para que eles ganhem bagagem e ganhem estrutura para competir esses campeonatos de igual para igual. A gente está com cerca de 38 profissionais na área de esportes, a gente está conseguindo atender em média de 3.300 associados em todas as áreas de esportes, desde academia, futebol de salão, vôlei. A gente vai entrar agora nas próximas semanas com o Spine, já chegou o material, a gente já fez o contrato com o professor, nas próximas semanas a gente já vai entrar com o Spine também. A nossa piscina aquecida, que é mais um dos itens do nosso plano diretor, onde essa quadra também é um dos itens. Se Deus quiser, esses próximos meses a gente já vai começar também a obra da nossa quadra aquecida, coberta, onde a gente vai também disponibilizar esportes na época de inverno, onde a natação, a hidroginástica, a gente vai conseguir dar suporte para o ano todo. Agradecer a toda a diretoria executiva, a toda a diretoria deliberativa, na pessoa do presidente Edson Rezende, a diretoria fiscal, do conselho fiscal, na pessoa do presidente João Leite Mourão, e todos os sócios que confiam nessa diretoria, confia os seus alunos, os seus filhos, aos nossos professores, viagens, no dia a dia. Só agradecer e dizer que a gente está procurando cada vez mais melhorar o nosso serviço, com certeza. Tiago, diretor de esportes, salientou a importância do empreendimento. Então, obrigado pela presença da Rádio Onda Oeste, estamos aqui no PTC hoje inaugurando a quadra, é um anseio que já vem de data, e a gente conseguiu estar entregando para o associado. Agradecer toda a diretoria executiva, os conselhos fiscais, o deliberativo, e estamos aqui hoje entregando, e agradecer a todos os associados, todos os colaboradores, que dão todo o respaldo para a gente aqui no PTC. Obrigado.